Oi, gente, tudo bem? Gente, muito tempo que eu não gravo a revista da Avon. Essa campanha aqui é a campanha 17 e eu vou gravar fazendo pedido. Gente, eu tô louca pra fazer pedido da Avon. Acho que até o que eu não tiver muito afim de comprar, eu vou acabar comprando. De tanto que eu tô com vontade de comprar na Avon. Por quê? Porque desde que eu mudei pra Teresópolis, já tem três meses, passou muito rápido, né? Eu não vejo revista física, sim. Eu só fico vendo a revista online, em PDF. E aí eu nunca gravo pra vocês, né? Sem falar, gente, que eu acabo não comprando nada demais na Avon. Que eu não consigo ver a revista toda em PDF. Dói minha vista ficar passando a revista, assim, pelo celular. E eu coloquei no Instagram, pra quem não me segue, é a arroba LumaServeOficial. Coloquei no Instagram que eu queria muito uma revendedora de Teresópolis pra poder ceder a revista física aqui. Pra eu olhar com calma, fazer meus pedidos. E essa pessoa seria a minha nova revendedora. Ai, gente, eu consegui. A Fernanda, ela é revendedora aqui de Teresópolis e agora meus pedidos serão sempre com ela. Tô muito feliz. Ela acabou de trazer aqui cedinho a revista pra mim. Gente, detalhe. Eu tava aqui ocupada fazendo outras coisas, mas parei tudo que eu quero fazer meu pedido. Então, como já tem um tempo que eu não gravo vídeo fazendo pedido, acho que eu vou gravar, né? Hoje. Vou gravar, com certeza. Vamos começar. Vou fazer pedido. Vamos lá. Tô super estranhando minha mão assim, sem anel. Gente, que nervoso. Já tava acostumada com minha mão cheia de anel, mas tá tudo apertando demais. E aí, deu um alívio quando eu tirei e resolvi tirar. Depois que eu tiver a bebê, é capaz de eu desinchar um pouquinho, aí eu consigo voltar a usar meus anéis. Vamos lá. Aqui nessa parte tem base. Base eu não vou pedir, não. Base eu não tô precisando. Eu só não sei se ela gosta que dobre a página ou não, né? Era pra eu ter perguntado. Eu tenho mania de quando eu faço pedido, dobrar a página. Mas eu acho que eu não vou dobrar, não. Porque eu não sei se ela gosta. Ih, esse aqui é novo, né? Esse aqui é novo, gente. Bom, então mudou a embalagem. Não, não mudou, não. Esse aqui é novo. Eu vou pedir esse. Ô, Luma. Pelo amor de Deus. O escrito lançamento aqui é enorme. Eu na dúvida se é novo. Pronto. Já tenho alguma coisa pra pedir. Mas vamos lá. Maquiagem. Ah, vão tá investindo a base em maquiagem, né? Nossa, bastante páginas de maquiagem. Mas eu confesso que eu olho assim, ó. Doida pra chegar nos perfumes. Ah, muita gente fica perguntando qual é o esmalte que eu uso. Gente, o esmalte que eu uso 99% das vezes é da Avon. Tá? Então, geralmente vocês encontram aqui. Eu gosto muito desses aqui. Os cristais são os que eu mais uso. Esse aqui, então. Pelo amor de Deus, tá na minha unha quase sempre. Esse aqui, ó. Rosa cristal. Só não vou comprar outro, porque eu acho que eu devo ter uns três guardados. E esmalte, quando você guarda muito tempo, às vezes estraga, né? Eu comprei vários porque a Avon tirou de linha, uma vez, um que eu amava. E aí, eu agora compro estoque quando tem algum que eu gosto. Enfim. Batões. Deixa eu ver se tem uma alva retrô. Uma alva retrô era o meu preferido. Eu tenho vários guardados também. Só tem uma alva floral, uma alva retrô. Não tem. Mas ele, de vez em quando, volta. Ele é muito bom, gente. Fica muito lindo na boca. Tá, vamos passando. Chega logo na parte dos perfumes. De qualquer forma, dá pra vocês darem uma olhadinha aí, né? Nas novidades. Só não vou ficar falando, mas dá pra vocês verem. Printar a tela. Renew. Gente, eu sei que eu já tô na idade, mas eu não tenho disciplina pra passar nada no rosto. Agora eu não posso, né? Porque eu tô gestante. Mas, mesmo quando eu podia, nossa, eu tenho... Eu esqueço, fico com preguiça. Eu só passo protetor mesmo. E maquiagem, né? Obviamente. Tirar as olheiras. Minha mãe adora essas máscaras. De vez em quando eu compro e dou a ela. Shampoo. Tá na promoção, ó. Esses shampoos aqui são bem bons, gente. A gente acha que não. Minha mãe comprou, se surpreendeu. Eu comprava sempre por causa do cheiro. Esses olhos aqui, ó. Corporais, é já que a gente sempre fala. Mas como eu não sou muito de usar óleo, eu já tô com bastante óleo. Eu não vou comprar, não. Aqui, ó. Eu já tenho. Eu comprei pra mim. Comprei pro meu bebê já. Então, já tenho. Mas, ó, tá na promoção também. Vale a pena. Rímel. Eu tô precisando um pouco de rímel, gente. Mas aí, como é que a gente sabe? Se é bom. Eu só não gosto que seja prova d'água aqui. Pra tirar no sacrifício. Tá. Vamos passar. Eu tô doida pra ver a moda e casa ali também. Gosto muito da moda e casa. Cadê a parte dos perfumes? Que nunca chega. Base de novo. Batom. Ai, esses glóizinhos da Avon são muito bonzinhos, gente. Nossa, tudo quanto é glóiz, assim, lip tint, lip balm, eu compro, né? E alguns deixam o gosto ruim na boca, sabe? Nossa, da Avon nunca deixam. Da Avon são sempre muito bons. Isso daí é uma coisa que desde antigamente, né? A Avon já tinha e eram muito bons. Aqui, ó. Eu amo esses esmaltes color trend. Eu uso direto. Tinha um dele que eu amava. Que a Avon tirou de linha. Fiquei mega triste. Era um rosa com glitter. Mas não tem mais. Também tinha um glamour, que era um dourado. Também não tem mais. A Avon. Fiquei triste. Traz de volta. Ah, ó. É novo e edição limitada. Eu não tenho ele. Opa, aqui. Esse já vai ser meu. Não vou dobrar a página, porque eu não sei se ela gosta que dobre a página. Esses outros eu acredito que eu tenha, né? Eu vou conferir ali agora. Voltei. Eu detesto ficar na dúvida e acabar deixando pra lá, sabe? Mas eu vi que eu tenho sim. Se eu não tenho esse aqui... Peraí. Essa mão aqui é melhor. Hidratante eu não ligo tanto. Mas devem ser bem cheirosos, né? Até porque... Se o splash é... Ó, agora eles estão com refil também. Não sei se isso é uma novidade. Sou louca do sabonete. Vou até passar rápido, porque tem muito aqui. Senão vou acabar comprando. Essa parte de cabelo. Essas coisas de cabelo da Avon também sempre foram muito boas. Mas eu uso demais esses óleos aqui quando eu faço prancha. Minha mãe adora essas coisinhas de pé. Gente, os perfumes estão demorando, né? Pra chegar. Tô ansiosa. Ai, gente. Esses desodorantes assim eu já usei muito. Mas eu não uso mais. Mas eu confesso que eu vejo assim frutas vermelhas. Me dá mó vontade de comprar. Porro blanca que eu amo. Ah, eu comprei esses aqui. Ó. Comprei acho que todos eles. Femininos. Mas masculinos não. Que eu uso tipo body splash, sabe? Tipo a parte dos perfumes. Nossa, que bonito esse. Hum, acho que eu quero chegar... Peraí. Achei que fosse pra levantar só pra... Gostoso. Tem muito perfume da Avon que eu não conheço. Masculino, né? No caso. Feminino eu conheço. Aqui, ó, gente. Os cristais. Eu acho que todo mundo deveria ter na coleção pelo menos um cristal. Porque é tipo uma relíquia, sabe? Daqui a pouco sai de linha, não volta mais. É legal ter na coleção. Ó. Ah, e esse aqui é o melhor perfume da Avon na minha opinião. Hoje em dia é o que eu acho melhor. Que é o Hair Flower Solar Narciso. Muito bom. Mulher e poesia ficou pra segundo lugar. Mas eu continuo gostando dele. Olha. Eu amo esses Aquavibes. Mas eu já tenho todos. Tem nenhuma novidade não, né? Não. Ah, não, gente. Ah, eu acho que eu vou encomendar outro desse. Embora ele não esteja numa promoção tão boa. Mas ele é um litro, né? Gente, isso aqui exala tanto. Sabe o que eu faço? Eu boto bem no meu negocinho de aromatizador. Com aquelas paletinhas. Nossa, eu fico exalando direto lá na sala. Eu acho que eu vou comprar... Esse aqui pra eu botar no quarto do bebê exalando. Eu acho que eu vou botar o pitanga na sala. Porque exala muito, muito mesmo. O que vocês acham? Compro. Ainda tenho metade desse. Esse aqui grande eu não tenho. Ai, eu vou ver com calma o que eu vou comprar. Qualquer coisa eu volto. Esse aqui eu até ia comprar. Mas já vou ganhar de presente. Então não tem necessidade de encomendar. Esse aqui pra mim é o melhor faraway que foi lançado até o momento. É o melhor de todos. Surreal. Não tem muita promoção, não. Esse aqui eu tenho dois dele. Não tem muita promoção, não. Ai, gente. Esse aqui é o melhor por blanco. Eu amo tradicional. Desculpa, tradicional. Mas esse aqui é o melhor que tem. Sério. Muito maravilhoso. Embora eu não fixe tanto. Ah, é. Eu vou pedir esse aqui. Nossa, deixaram ele por... Ih, minha caneta é preta. Não vai dar pra ver, né? Como é que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus. Eu vou fazer assim uma setinha. E eu vou avisar ela, né? Porque eu tive que escrever ali. Porque senão nem ia dar pra ver. Aqui, deixa eu cheirar. Mas bom ou ruim eu vou pedir com certeza. Hum, é doce. Hum, meio café, eu acho. Cacau, alguma coisa assim. É bem quente. Achei ele bem quente. Ah, com esse nome, né? Só podia ser quente. Bem, eu vou encomendar só esses dois mesmo, então. Eu encomendei o quê? Dois perfumes, né? Um body splash e um perfume. Agora vamos... Oito minutos de vídeo. Tem problema se eu continuar com esse daqui? Ah, não vou fazer em vídeo separado, não. Vamos lá. Vamos lá nesse daqui. Moda e casa, que eu adoro. Moda e casa também. Tô tentando até ser rapidinha, gente. E aí vocês matam a curiosidade. Ó, essas garrafinhas minha mãe adora. Ela sempre encomenda. Ah, necessário. Ai, que potinhos bonitinhos. Quando eu tava pra casa era difícil achar pote bonitinho assim. Eu comprei uns até bem sem graça pra minha cozinha. Aqui é mais coisa de cozinha. No início eu amava. Mas... É... Eu já tenho acho que quase tudo dessas coisas de cozinha aqui. Nossa, o cachorro do vizinho resolveu latir bem na hora que eu tô gravando o meu vídeo. Ó. Ai, que legal. Ai, dá pra botar duas coisas no micro-ondas. Pessoal faz cada coisa, né? Inventa umas ideias. Mas umas ideias boas. Ah, eu tenho essa vasilha. Essa e essa. Eu comprei o kit. Tenho essa também. São muito boas. Nossa, que pratos bonitos. Gente, eu comprei uns pratos... Comprei não. Meti a me dar de presente. Uns de pizza. Sabe? Muito bons, tá? Fortes pra caramba. Porque ali cai no chão e não quebra. Ó, que bonito. Imagina a mesa toda assim, rosinha. Balança, potinho. Eu vou esperar o cachorro parar de latir ali, mas ele não tá afim de parar não. Então vamos continuar. Eu achei bem barato esses três potes por 11 reais. Eu vou pedir. Porque... É bom. Eu gosto de castanho de caju. Essas coisas pra guardar, ó. Fica perfeito. Isso aqui eu não sei bem se vai funcionar. Então vou deixar pra lá. Não vou comprar, não. Que vontade de dobrar a revista. Mas eu não sei se ela gosta, então não vou dobrar, não. Essa bombinha é top. Mas a gente comprou uma eletrônica. Mas ela é muito boa. Pra você não precisar ficar virando a garrafa de cabeça pra baixo, sabe? A derrubar tem uma porta, mas já foi. Aromatizador de ambiente. Ah, esse é novo, flor de limão. Mas eu nunca experimentei nenhum. Aromatizador de ambiente, eu não tenho muito interesse assim, não. Esse aqui eu confesso que eu fiquei interessada. Parece mais um frasco de perfume, maçã rosa e baunilha. Deve ser bem bom. Também achei bem bonitinho esse kit aqui de banheiro. Aqui, esses aromatizadores. Eu não tenho nenhum. Mas é porque eu já tenho muito aromatizador em casa. Ah, capa de máquina de lavar. Adoro essa parte de criança. Adoro. Vamos ver. Não sei por que eles cinjam com Minnie e Mickey, né? Direto. Eu prefiro a margarida, confesso. Acho muito mais fofa. Acho que é porque a cor dela é rosa, né? Olha que garrafinha fofa. Eu amo garrafinha, gente. Tenho bebido muita água e eu olho garrafinha e me dá vontade de ter. As garrafinhas todas. Canequinha. Perfuminho. Eu só não vou comprar porque eu já tenho. O da Bela eu não tenho mais, porque eu dei pra minha sobrinha. Se tiver aqui eu vou encomendar. Mas claro que não vai ter, né? Eu não vou ter essa sorte. Escuva de cabelo, toalha. Essa parte de criança é muito fofa. Poxa, acho que não vai ter da Bela. É desse aqui que eu não tenho. Isso aqui é da Bela. Tomara que a água não traga de volta. Olha que fofura. Olha, gente. Eu amo essas coisas coloridas. Amo, amo, amo. Que linda a mochila. Que lindo. Que linda nesse sé. Gente. Ó. Vocês estão conseguindo ver as cores? Eu amo esse tipo de cor. Ó o anel de coração que vocês perguntam. O meu não é da Avon. Mas tem aqui, da Avon também. Tênis. Chinelo. Eu amo chinelo assim, que não precisa enfiar o dedo. Poxa, dessa vez não veio muita coisa que eu queria não, hein? Assim que me chamasse a atenção. Mas eu vou sempre comprar com a minha revendedora Fernanda agora. Minha escrita agora revendedora. Mas é porque eu tô longe de São Gonçalo, entendeu, gente? Eu não larguei a outra revendedora, não. De vez em quando eu até peço com a outra revendedora quando for lá e tal. Mas é porque eu não consigo ficar vendo a revista online. Dói muito a minha vista. Então, né? Eu vou dar oportunidade pra quem mora aqui perto. Geralmente eu faço muito pedido, vocês sabem. É porque realmente, olhando assim, ó. Não veio nada assim que super me interessasse dessa vez. Só por isso. Espere só vir mais coisas. Relógio. Isso, gente. Tipo um massageador, né? É, é tipo um massageador. Negócio pra tirar bigode. Tenho medo de raspar assim. Será que não fica grosso, não? Será que isso é mito? Ah, minha mãe gosta muito disso, ó. Dessa... Dessa giletinha. Ah, eu tenho isso aqui. Isso aqui até hoje não entendi muito bem pra que que serve. Que pra que que é isso? Removedor de cravo. Adoro esse negócio de tirar cravo. Super fácil e prático. Funciona com duas pilhas. Né? Não sei se vai dar certo, não. Deixar pra lá. Ah, poxa, toca de banho. Toca de banho é uma coisa que eu estou precisando. Eu vou comprar. Vou pedir. Porque às vezes eu não quero molhar meu cabelo e acabo molhando. Então é bom eu ter. E essa aqui é pra o que? Quando eu for fazer hidratação, né? Eu nunca faço praticamente hidratação. Só no banho mesmo. Acho que foi, hein? Acho que acabou. Acabou. A revista é pra mim. Vocês vão sempre ver a revista aqui. Vão sempre ver meus pedidos. Eu vou sempre fazer pedido com ela. Essa campanha é 17. Ela disse que daqui a pouco vai trazer 18 pra mim. Tipo, acho que eu devolvendo isso aqui pra ela deve trazer 18. Assim que ela trouxer eu já gravo vídeo fazendo pedido da 18. Até porque eu não vou conseguir me segurar. Eu vou querer fazer o pedido logo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dá um joinha no vídeo. E se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.